Ele é simpático, muito engraçado, com sonhos impossíveis E ele é um centro de atenções Ele é magnífico, talentoso Ele é um conforto de inspiração para muitos Não tenho dúvidas de que ele irá longe na sua carreira E ó, como artista, pessoa que é um talento em pessoa No palco vibra com pra ter, sabe? Sabe, isso aqui é um superstar, full de flu Ele é espelho pra muitos de nós Pois ele é maravilhoso Alguém que sabe, consegue dividir os momentos O carisma é possível Oh my god, I'm famous Oh my god, I'm famous Oh my god, I'm famous Oh my god Oh my god, I'm famous 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 Please don't touch me, to muito nervoso não toga mica Diga morrer e aumentar o beat, agora que já da pra tocar o beat Digo pro niggas que apoiam sem niggas e muito obrigado monica É tipo gigi 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 dançando com niggas Oh my god, já to fire a sentir o aire com minha mangue Oh my god, já to fire a sentir o aire com meu Oh my god, I'm famous Oh my god, I'm famous Oh my god, I'm famous Oh my god Oh my god, I'm famous Oh my god, I'm famous Oh my god, I'm famous Oh my god Legenda por Sônia Ruberti